De repente não vejo mais as cores do jardim do nosso amor Está diferente Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em seu olhar O que aconteceu com o nosso amor? Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara que já não me ama Que na sua cama não te satisfaço mais Hoje já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada Amor, essa desculpa não vai mais colar Eu tento andar curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara que já não me ama Que na sua cama não te satisfaço mais Hoje já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada Amor, essa desculpa não vai mais colar Fala, diz na minha cara que já não me ama Que na sua cama não te satisfaço mais Hoje já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada Amor, essa desculpa não vai mais colar Fala